A presidenta Dilma também falou sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que vai oferecer até 2014, 8 milhões de vagas para os estudantes do ensino médio e para os trabalhadores. O governo federal reservou 1 milhão e 100 mil vagas para os beneficiários do Brasil Sem Miséria. Para isso, vamos atuar sempre em parceria com as prefeituras, que serão responsáveis pela participação da população adulta do Bolsa Família no programa. Neste ano, teremos, para os beneficiários do Brasil Sem Miséria, 55 mil vagas nos cursos do Senai, do Senac e nos Institutos Federais.